Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, manutenção básica de uma bicicleta comum, certo? Com freio tipo V-brake e tudo mais. Bom, se você tem uma bicicleta e quer fazer a manutenção aí correta, tá? Algumas coisas que você pode fazer aí pra tá mantendo a bicicleta em funcionamento, né? E sem gastar muito. Pra checar se tem folga aqui, você vai frear a roda de andeira da bicicleta e vai fazer assim, ó. Pra frente, assim, ó. A bicicleta. Eu vou mostrar aqui, peraí. Vai frear a roda da frente e vai, ó. Não tem folga, certo? Porque você vai estar vivendo ficando sem folga. Assim. Aqui. Tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer pra ver se tem folga, na bicicleta é você checar se tem folga aqui. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Pra cá e pra cá com... Você pode tirar do chão e fazer isso. Ver se tem folga, lateralmente, assim. O freio, pra ajustar, bem simples. Você pode ajustar de cá, esse parafuso ou de cá. Ou simplesmente ajustar aqui, mas pra ajustar a folga do freio, é aqui, ó. Você regula aqui. Quanto mais você deixar essa peça aqui longe daqui, mais o freio vai acionar antes. Pra, tipo, se não precisar ficar regulando lá, tipo, ela tá freando pouco. Você deixa essa peça longe daqui, ela vai frear mais. E pra você tirar esse cabo, só se alinhar essa parte com a outra parte que tem aqui. E por baixo da manopla ali, você consegue tirar o cabo normalmente. Aqui você coloca um pouquinho de óleo e grafite, se quiser. Tá? Óleo pra... Tipo aquelas máquinas de costura, certo? Sempre apertar parafuso. Tudo de vez em quando, tá checando e reapertando. Se tiver marcha, checar também. Vê se tudo deu certinho. Tá? No caso aqui, só se ajustar e sempre manter a corrente da bicicleta com óleo. Tá? Correto, específico. Eu uso óleo de máquina de costura. Funciona muito bem. Tá certo? Sempre... Ele vai de vez em quando, certo? E tá colocando óleo. E pra checar se tem folga aqui, ó... Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai mover essa peça assim, ó. Essa aqui como eu vou... Tá ajustando, ó. Tá vendo a folga? Essa folga tá até que boa. Mas eu vou ajustar pra ficar melhor, certo? E é isso aí. Basicamente é isso aí, certo? É isso.